Fala turminha, um prazer tê-los aqui mais uma vez para mais uma das nossas videoaulas E turminha, a nossa aula de hoje é de língua portuguesa e nós vamos continuar resolvendo as atividades do material de apoio Dessa vez nós vamos resolver as atividades das páginas 45 e também da página de número 46 Onde nós vamos ver duas coisinhas, nós vamos falar sobre mais um gênero textual que é o anúncio E também nós vamos ter aqui algumas atividades que envolvem ortografia, a escrita correta das palavras Muito bem, então para nós darmos continuidade com a nossa video resolução é necessário que você pegue três coisinhas Que você pegue o seu caderno, que você pegue o seu lápis e também a sua borracha, pois chegou a hora de nós fazermos a correção Muito bem turminha, então vamos começar aqui com a atividade da página de número 45 Onde nós temos o seguinte, Jornal da Idade da Pedra Então nós temos aqui dois informativos, dois jornaizinhos aqui que nos mostram alguns textinhos E nós precisamos fazer a leitura destes dois Vamos começar com a leitura deste primeiro aqui que diz o seguinte Nossos barcos são os melhores, temos canoas que foram entalhadas em um único tronco de madeira Para viajantes de toda a costa Ou experimente a jangada feita de troncos amarrados juntos para uma viagem no rio Então este aqui foi o nosso primeiro e agora nós também precisamos ler este segundo aqui Que vai nos dizer o seguinte Caçador, experimente nosso disfarce de rena Disfarce-se com os capotes de pele vermelha de rena Chegue tão próximo da presa quanto você jamais sonhou antes Nós temos aqui mais algumas informações Que diz o seguinte, caça da pele, terra do sol da meia noite E temos também aqui Europa do Norte Então essas informações aqui estão pequenas Mas nós conseguimos fazer a leitura Muito bem turma, depois de nós termos feito a leitura destes dois aqui Nós precisamos responder as nossas questões Aliás, antes de nós respondermos as nossas questões Nós temos aqui o vocabulário Que fala o seguinte Capote O que é capote? Capote é uma capa larga e longa Com ou sem capuz Agora sim nós vamos responder as nossas questões Começando pela questão de número 1 Que vai nos perguntar o seguinte Para que servem esses textos? Turma, esses textos tem como objetivo Oferecer algum produto Oferecer alguma coisa Vamos subir mais um pouquinho aqui E vamos ver Nós temos aqui neste primeiro anúncio Vamos até fazer aqui algumas marcações O seguinte Todos a bordo E logo em seguida nós temos aqui A descrição de barcos e também de jangadas Então nesse primeiro textinho aqui Existe o objetivo de oferecer um produto Que são os barcos e também as jangadas Para possíveis pescadores Ou para pessoas que queiram entrar nos rios e nos mares Então nesse primeiro nós tivemos esse objetivo De oferecer um produto E a mesma coisa aconteceu também com esse segundo texto Nós vemos aqui o seguinte Disfarce de rena Disfarce-se com os capotes de pele vermelha de rena Chegue tão próximo da presa Quanto jamais você sonhou antes Então aqui nós temos também Mais um exemplo de anúncio Mais um exemplo desse gênero textual Pois aqui nós temos o objetivo De oferecer um produto Que é um disfarce Para você poder pegar as suas presas Então aqui nós estamos diante de dois anúncios De dois gêneros textuais Que nós classificamos como anúncios Portanto turma Respondendo a nossa questão de número 1 Nós sabemos que estes textos Servem para anunciar um produto Muito bem Então agora vamos para a questão de número 2 Que vai nos trazer as seguintes perguntas Você acha que estes anúncios Poderiam ser publicados nos dias de hoje? Por que? Então turma Aqui nós temos uma perguntinha Que vai pedir uma resposta pessoal Pois vocês deveriam ter colocado O que vocês acham sobre estes anúncios Se estes anúncios poderiam ser publicados Nos dias de hoje E também o porquê disso E turma Observando estes dois anúncios E nós até podemos voltar um pouquinho de novo para eles Nós percebemos que nos dias de hoje Esses anúncios não fariam tanto sentido Pois por exemplo Aqui nesse primeiro anúncio Onde anuncia essa jangada E esse barquinho Nós vemos que são coisas muito simples São coisas muito antigas E hoje em dia nós temos diversas jangadas Muito mais tecnológicas Muito mais seguras do que estas Portanto se estes anúncios fossem vendidos Fossem anunciados nos dias de hoje Provavelmente ninguém gostaria de comprar Pois aqui nós temos Jangadas e barcos bem simples E as pessoas não vão querer algo tão simples assim Pois é até perigoso no mar E a mesma coisa acontece aqui Com esse outro anúncio Turma Há muito tempo atrás Talvez um disfarce de rena Até que poderia ser necessário Para poder fazer a caça Só que hoje Tudo isso já está muito mais desenvolvido E existem muito mais facilidades Para poder se caçar Portanto esse daqui Ficou para trás Esses dois anúncios aqui Não se dariam bem Nos dias de hoje Mas aqui é uma resposta pessoal E cada um de vocês Poderia ter colocado Da forma de vocês Agora vamos aqui Para a questão de número 3 Que vai nos perguntar O seguinte Esses textos foram escritos Para atingir qual público? Muito bem turma Então aqui a questão de número 3 Está perguntando para a gente Qual que é o público alvo Ou seja Qual que é o público Que estes anúncios Estavam tentando atingir Vamos voltar mais uma vez Para os nossos anúncios Para poder ver isso um pouco melhor Turma Esse primeiro anúncio aqui Do barco e da jangada Ele poderia ter como objetivo Atingir o público de pescadores Pessoas que gostam de ficar nos rios Pessoas que gostam de entrar nos mares Então esse é o possível público Deste primeiro anúncio Já este segundo anúncio Do disfarce de rena Ele fala logo aqui no começo Que é para caça 2 Então aquelas pessoas Que fazem caça Que praticam a caça São o público alvo Deste anúncio aqui Então respondendo A nossa questão de número 3 Nós podemos colocar Da seguinte maneira Esses textos foram escritos Para atingir o público E nós poderíamos ter colocado Pescadores e caçadores Muito bem turma Então agora vamos para a próxima página Que é a página de número 46 Onde nós temos aqui Essa imagem aqui De um cachorrinho Onde está escrito Procura-se Turma Aqui nós estamos diante De mais um anúncio Esse anúncio aqui Está anunciando Que um cachorrinho Foi perdido Que um cachorrinho Na verdade foi roubado Então eu quero que vocês Acompanhem a leitura Do que está escrito Nesse anúncio Nós temos aqui em cima Procura-se São Paulo Boris Boris é o nome do cachorrinho Lendo aqui O que está escrito abaixo Nós temos o seguinte A família de Boris Estava viajando Quando por um descudo Do caseiro Ele ficou Perambulando Ao lado da casa Na Serra da Cantareira Avenida Das Palmeiras Pela câmera De segurança Da rua Está gravado Que um carro parou E levou o pequeno Boris Que tem duas meninas Que choram E imploram Por sua volta Volta ao lar Recompensa-se Quem o devolver E abaixo aqui Nós temos Um número de telefone 0800-725-8575 Muito bem Trum Então agora Vamos abaixar aqui Mais um pouquinho E vamos ver O que a questão De número 1 2 e 3 Está nos pedindo Questão de número 1 Circule as palavras Que precisam ser escritas Com letra maiúscula Muito bem Trum Então aqui Nós temos a repetição Do que está escrito No nosso anúncio Sobre o cachorrinho O cachorrinho Boris E nós precisamos Circular as palavras Que deveriam ser escritas Com letra maiúscula No início Turma Na língua portuguesa Nós sempre vamos escrever Algumas palavrinhas Com letras maiúsculas Então Por exemplo Sempre que nós começamos Uma frase Nós sempre vamos começar Essa frase Com letra maiúscula Nós jamais podemos começar Uma frase Começando com uma letra minúscula Um outro exemplo É quando nós vamos Escrever um substantivo próprio Nós já tivemos Uma aulinha sobre os substantivos Sobre o substantivo próprio E também o substantivo comum Eu vou deixar o card Aqui para você Poder conferir E nós vimos Que os substantivos próprios Eles sempre são escritos Com letras maiúsculas Então por exemplo Nome de pessoas Nomes de cidades Nomes de país Nomes de animais Quando nós damos Um nome específico Para um animal É um substantivo próprio Portanto nós precisamos Escrever também Com letra maiúscula Então nessas situações Nós escrevemos As palavrinhas Com letras maiúsculas A primeira letrinha É maiúscula Então vamos circular Quais são As palavrinhas Que deveriam ser escritas Com letras maiúsculas E turma Fazendo a leitura Logo no começo Nós temos o seguinte A família de Boris Estava viajando E aqui nós já conseguimos Encontrar né turma Essa letrinha A Ela tem que ser circulada Pois aqui nós deveríamos Ter escrito com letra maiúscula Pois nós estamos Começando uma frase E sempre que nós Começamos uma frase Nós temos que escrever A primeira letra Com letra maiúscula Então nós circulamos aqui Essa letrinha A Então nós temos aqui A família de Boris Estava viajando E turma Aqui nós temos Mais uma palavrinha Nós temos aqui A palavrinha Boris Boris como nós vimos É o nome do cachorrinho Portanto se é um nome Específico Do animal Do cachorrinho Que a família dele Deu para ele Então nós temos aqui Mais um exemplo De palavrinha Que deveria ser escrita Com letra maiúscula Pois é um substantivo próprio Nome de pessoa Nome específico De algum animalzinho Que a gente tem de estimação É também um substantivo próprio Nome de cidade E de país É também um substantivo próprio E devem ser escritas Com letras maiúsculas Portanto Boris É um substantivo próprio E deveria ser escrito Com letra também maiúscula Então aqui nós temos Essas duas palavrinhas Vamos continuar a leitura Quando Foi um descuido do caseiro Ele ficou perambulando Ao lado da casa Na Serra da Cantareira Avenida das Palmeiras Pela câmera de segurança Da rua Está gravado Que um carro parou E levou o pequeno Boris Turma Logo no começo Dessa próxima frase Nós temos aqui Essa palavrinha Aqui ó Pela Pela câmera de segurança Nananana Aí tem a continuidade Nós temos aqui Essa palavrinha Que está mais uma vez Escrita com letra minúscula E aqui nós estamos Começando Mais uma frase Nós temos aqui Ao ladinho O ponto final Sempre que nós tivermos Um ponto final De uma oração De uma frase E nós começarmos A próxima Nós temos que começar A próxima Com letra maiúscula E é o que nós não vemos aqui Aqui nós temos Uma letra minúscula Portanto Essa palavrinha Tem que ser circulada Aqui Ela começaria Com letra maiúscula Vamos dar continuidade Boris Que tem duas meninas Que choram E imploram Por sua falta No lar Essa última frase Está certinha Sem erros E aqui nós vemos Que a palavrinha Boris está escrita Corretamente Com a letra maiúscula Pois é Um substantivo Próprio Muito bem Então agora Vamos à questão De número 2 Que vai nos pedir O seguinte Sublinhe as palavras Que estão escritas De forma incorreta Turma Nesse textinho Nós vimos Que tem algumas palavrinhas Que estão escritas Da forma errada Que estão escritas Da forma incorreta E nós precisamos Circular ou sublinhar Essas palavrinhas Então vamos fazer isso Vamos só apagar Essas primeiras Que nós já utilizamos Para poder Dar continuidade Muito bem Então vamos fazer A leitura novamente A família de Boris E tava Aqui turma Nós temos Essa palavrinha Que ao invés De estar escrito Estava Está escrito E tava Então aqui faltou Um S A forma correta Seria Estava Como vocês estão Vendo aí na tela Então vamos dar Continuidade Estava viajando Quando Por um descuido Do caseiro Ele ficou Perambulando Ao lado Da Casa Turma Essa palavrinha Casa aqui Ela está Grafada Ela está Escrita Com a letrinha Z Porém Ela está escrita Da forma incorreta Pois Casa A palavrinha Casa Se escreve Com S E não Com Z Nós já tivemos Uma aulinha Sobre ortografia Onde nós vimos Quando que nós devemos Utilizar nas palavras Um S Ou dois S Nós vimos nessa aula Que sempre que nós tivermos O sonzinho de Z Z Zé Z Zó Zú Entre duas vogais Nós sempre vamos utilizar Não a letrinha Z Mas sim a letrinha S Portanto aqui Na palavra casa Nós deveríamos ter grafado E escrito Dessa forma Com S Casa Casa Se escreve Com S Vamos dar continuidade Na Serra da Cantareira Avenida das Palmeiras Pela câmera de segurança Da rua Está Aqui nós temos Mais uma palavrinha Turma Ao invés de estar escrito Gravado Está escrito Garvado Portanto essa palavrinha Também está escrita De forma incorreta Está gravado Que Um Carro E turma Essa palavrinha aqui Também está escrita Da forma incorreta Pois a palavra Carro Se escreve Com Dois R Pois ela tem o som Do R Forte E ela se encontra Esse somzinho Se encontra Entre duas vogais Então Sempre que nós tivermos Esse som do R Forte Que é Rá Ré Rí Ró Rú E esse somzinho Estiver Entre duas vogais Nós vamos gravar Com Dois R E não Com um Como está aqui Portanto essa palavrinha Também está escrita De forma incorreta Gravado Que um carro parou E levou O pequeno Boris Que tem duas meninas Que choram E imploram Por sua falta No lago Muito bem turma Então nós já fizemos Também a questão De número 2 E agora só vai restar A questão de número 3 Que vai nos pedir o seguinte Reescreva o texto corretamente Fazendo as interferências necessárias Muito bem turma Então se nós formos Reescrever esse texto Fazendo todas as interferências necessárias Nós vamos ter o seguinte A família de Boris Estava viajando Quando Por um descuido do caseiro Ele ficou perambulando Ao lado da casa Na Serra da Cantareira Avenida das Palmeiras Pela câmera de segurança Da rua Está gravado Que um carro parou E levou o pequeno Boris Que tem duas meninas Que choram E imploram Por sua falta No lar Então ficaria Dessa maneira O textinho Fazendo todas As interferências Todas as correções Necessárias Tudo bem turma Então assim Nós encerramos A nossa aulinha de hoje Onde nós fizemos As atividades Das páginas De número 45 E também A página de número 46 Turma A nossa aulinha de hoje Se encerra por aqui Eu encontro vocês Em uma próxima oportunidade Desejando é claro Bons estudos E nos vemos Na próxima aula Até lá E aí Tchau.